Preste atenção na sua história E eu que não sou de levar sofrimento pra cá Quando ela foi dar um beijo nele A vi se embaçou e eu não vi mais nada Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhar Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor morre afogado Chegando lá, algum filho da mãe Também chamou ela pra ir E ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento pra cá Quando ela foi dar um beijo nele A vi se embaçou e eu não vi mais nada Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pulei, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado Quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor morre afogado Será que ele morre afogado? Será que eu esqueço dela dessa vez?